Olá, nós somos o GastroPedTalks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos o Dr. Lucas Rocha Alvarenga, Dr. Natasha Silva Sande e Dr. Maria Ângela Belomo Brandão. O GastroPedTalks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Vou falar de gastrostomia e esse artigo aqui, um dos que a gente trouxe para discutir, é as apresentações na emergência de complicações da gastrostomia são similares em adultos e crianças. Esse artigo foi publicado no JPGN em 2021 e a ideia de discutir esses artigos aqui que a gente trouxe é para tentar criar, e aí os artigos também concluem dessa forma, algumas estratégias para tentar diminuir ou prevenir a ida desses pacientes ou dessas famílias repetidas vezes na emergência por conta de complicações que, na maioria das vezes, são complicações pequenas de gastrostomia. Então, como já foi falado, como a gente já conhece na prática, a gastrostomia não é um procedimento incomum. Muitas crianças, adolescentes e adultos utilizam esse dispositivo de alimentação. As complicações maiores e as menores mesmo variam muito, a prevalência, a incidência dessas complicações variam muito entre as casuísticas e entre as idades, mas a maioria das vezes as complicações são menores e são facilmente resolvidas, mas desde que seja por um profissional habilitado ou que a família tenha um pouquinho de conhecimento para avaliar essas complicações. Eu acho que isso que a gente tem que discutir aqui. Esse estudo, então, ele fez um estudo retrospectivo, a maioria desses estudos são retrospectivos, para avaliar as complicações da gastrostomia em três pronto-atendimentos, em três hospitais diferentes, numa cidade específica na Austrália. Eles fizeram isso durante quase dois anos, um ano e pouquinho. E eles dividiram em complicações mecânicas, infecciosas e outras complicações mais ou menos graves. A maioria dos artigos que discutem sobre complicações na gastrostomia dividem dessa forma. Bom, e eles fizeram um estudo relativamente bom, com mais de 500 pacientes, com um número muito parecido entre adultos e crianças, porque eles queriam avaliar retrospectivamente as complicações entre essas duas faixas etárias. Eles viram que tiveram, muitos pacientes vão ao pronto-atendimento por conta de complicações, de forma precoce ou tardia. Então, eles avaliaram quase dois anos. Então, tinha pacientes que iam ao pronto-atendimento nos primeiros 30 dias, mas isso aconteceu ao longo de todos os dois anos, quase dois anos. E isso era mais ou menos semelhante entre crianças e adultos. Menos de 10% iam nos primeiros 30 dias de gastrostomia, e uma mediana de idade de 17 meses, de tempo de 17 meses de gastrostomia. Quase dois anos aí de gastrostomia, a maioria dos pacientes tinham essas complicações. E as crianças recorriam às idas muito mais do que os adultos. Isso foi um dado importante que eles encontraram. E a troca de gastrostomia foi importante. O dobro das crianças tiveram que fazer algum procedimento para troca ou para reposicionamento da gastrostomia. E aqui eles avaliaram, uma coisa que acho que é interessante a gente discutir, que eles têm muitos serviços americanos, os canadenses, têm muitos serviços de call center, de telefone, de telefonia, inclusive com equipes médicas. Então, eles receberam muitas ligações por conta de complicações, e a maioria, gentilmente, em horário comercial. E algumas, um quarto, mais ou menos, dessas ligações precisaram ser direcionadas especificamente para o serviço de gastrostomia, para os médicos do serviço de gastrostomia. Bom, a complicação mais comum de todos, entre crianças e adultos, foi a complicação mecânica, e existiram algumas diferenças entre crianças e adultos. Principalmente nas indicações, os adultos indicam gastrostomia por conta de doenças oncológicas. Então, é uma grande indicação, que é pouco frequente na pediatria. Por indicações do trato gastrointestinal, desmotilidade, cirurgias abdominais recorrentes, intestino curto. Então, os adultos têm essas indicações um pouco mais específicas. Na faixa etária pediátrica, tem muita indicação por alteração neurológica e por doenças genéticas, que cursam com dificuldade para deglutição, e isso a gente sabe muito bem. Então, são indicações muito diferentes entre um grupo e outro. Em relação às complicações, eles viram que por essas indicações serem diferentes, as complicações, muitas delas também são diferentes. Mas aqui eles colocaram que a única que foi estatisticamente significante foi a presença de vômitos. E aí eles colocaram isso por conta da indicação oncológica, durante tratamentos oncológicos, ou por desmotilidade, algum problema do trato gastrointestinal, que os adultos têm muito mais. talvez essa complicação era mais prevalente nos adultos por conta especificamente dessas indicações. Então, um dos pontos fortes aqui desse artigo especificamente é que eles colocaram que é o primeiro estudo que avaliou as complicações de gastrostomia diferenciando entre adultos e crianças, mesmo que de forma retrospectiva. Como eu falei, eles viram que os adultos têm muito mais sintomas de vômitos do que as crianças. Esse é o único encontro aqui de diferença que foi estatisticamente significante. Isso se deve pelo fato das indicações. Já as crianças tinham muito mais infecções, reabordagens, reinserções e idas frequentes repetidas ao pronto-socorro. Isso eles colocam que isso se deve principalmente ao fato da criança estar sempre aumentando o peso, aumentando a estatura. difícil controlar a criança na manipulação da gastrostomia, principalmente no começo, quando passa aquele período de ter que enfaixar e tudo mais, ou geralmente tem a troca da gastrostomia, as crianças manipulam muito, tiram muito a gastrostomia e acabam infectando e voltando várias vezes ao pronto-atendimento. Mas que no final das contas as complicações ou a prevalência das complicações eram muito parecidas entre adultos e crianças. E aqui eles chamam atenção pelo fato do serviço disponibilizar esse atendimento de call center, que eles chamam. Eles falaram que as ligações durante esses dois anos foram muitas ligações, mas que isso correspondeu a um número mínimo de ligações, do total de ligações que o serviço recebe por complicações. As complicações relacionadas à gastrostomia contou com um número muito pequeno de ligações. Então, eles admitem que isso pode ser relacionado a um serviço muito preventivo, a orientações, eles colocam cadernetas para orientar, outros artigos colocam isso, caderneta para orientar o manuseio, a utilização, mesmo em casos de complicações. A gente sabe que eles orientam, não na gastrostomia, mas, por exemplo, pacientes que vão para casa com sonda enteral, tem pacientes que são, tem famílias que são orientadas a repassar a sonda, e tem esse conhecimento de repassar a sonda em caso de perda da sonda, ou na gastrostomia mesmo, colocar, antes de ir no serviço, colocar para a ostomia não fechar. Então, eles fazem esse serviço preventivo muito, muito forte lá nos serviços norte-americanos, principalmente. Então, como pontos fortes aqui desse estudo especificamente, eles colocaram que para comparar crianças e adultos, foi um bom estudo, porque eles colocaram uma amostra, apesar de pequena, mas uma amostra semelhante, né, entre crianças e adultos, mas que era um serviço, que era um estudo retrospectivo, uma amostra relativamente pequena, a gente vai ver outros estudos que têm amostras muito maiores, e eles não avaliaram qual foi a conduta específica das complicações, mesmo que eles dividiram entre tipos de complicação, mas eles não avaliaram condutas, prognóstico, e principalmente aqui o impacto da técnica. Eles fazem muita gastrostomia endoscópica, como a gente comentou, mas eles não avaliaram o impacto da técnica aqui nas complicações. Então, isso talvez mude em relação a uma técnica e outra. Eu trouxe mais dois outros artigos muito semelhantes de visitas ao departamento de emergência, né, aos pronto-atendimentos. Esse estudo aqui, com um N um pouco maior, né, 15 mil pacientes, eles avaliaram a ida no pronto-socorro em crianças que fizeram gastrostomia até 30 dias depois da gastrostomia em vários hospitais, durante dois anos também. E eles viram que, mais ou menos, o que a gente encontrou no artigo inicial, que menos de 10% dos pacientes foram no pronto-atendimento nos primeiros 30 dias, e que a maioria das complicações eram infecciosas ou mecânicas, assim como o artigo que a gente estava discutindo, e que eles colocaram que os fatores de risco para essa ida recente, né, essa ida precoce ao pronto-atendimento, na maioria das vezes eram fatores de riscos imutáveis. Então, a raça ou o número de comorbidades que eram imutáveis, né, mesmo não tinham como prever ou não tinha como modificar, fatores de risco não modificáveis, mas que, via de regra, esses pacientes não voltam precocemente ao pronto-atendimento por conta das orientações que eles recebem. Esse outro aqui também avaliou, mas especificamente em crianças com alteração neurológica, também avaliaram as idas ao pronto-atendimento de crianças com gastrostomia, neuropatas com gastrostomia, aqui um tempo um pouco maior, mas em três hospitais, um N relativamente baixo, comparado aos outros estudos, mas eles viram que as idas ao pronto-atendimento para esse grupo específico é bem frequente, e principalmente naqueles graus mais avançados de neuropatia, grau 4 e 5 de neuropatia, pacientes mais acamados e mais dependentes, e eles vão mais ao pronto-atendimento. Mas que menos de 50% dessas idas são por motivos de complicações menores, que eles chamaram aqui de baixa urgência, eles vão em horário comercial, isso é importante também, mesmo as ligações são feitas geralmente em horário comercial, ou seja, são complicações pequenas, não urgentes, mas que aqui eles colocaram, e eles foram bem enfáticos aqui, que a maioria das complicações são resolvidas rapidamente, são resolvidas pela própria equipe, nesse caso, nesse estudo aqui, eles não avaliaram ligações telefônicas em outras opções, mas como uma conclusão geral desses três estudos, é que realmente as idas ao pronto-atendimento nas crianças com gastrostomia são frequentes, apesar de que a qualidade de vida dessas crianças e das famílias, os americanos mesmo, eles se preocupam muito, fazem muito estudo com qualidade de vida, todas elas mostram uma qualidade de vida infinitamente superior após a gastrostomia, mas que essas idas ao pronto-atendimento ainda são recorrentes, na maioria das vezes são por complicações pequenas, menores, facilmente resolvidas, e todos eles discutem, talvez, que uma melhor orientação, prevenção, cartilhas de prevenção, ou mesmo um serviço à distância, online, ou por ligações telefônicas, seria capaz de diminuir as idas ao pronto-atendimento, porque aqui na nossa realidade, passando para a nossa realidade, a gente tem uma facilidade de conexão, nosso país tem uma facilidade de conexão, mas muitas vezes tem uma dificuldade de deslocamento, então, às vezes, tentar orientar, gastar um tempo maior para orientar essas famílias a complicações pequenas, ou pelo menos, se a criança perde a gastrostomia, ou tira a gastrostomia, para ela conseguir reinserir até chegar no serviço de emergência, ou um serviço especializado, então, essas discussões que são interessantes para a gente colocar aqui na nossa realidade. Bom, eu acho que é isso que esses artigos tinham para trazer para a gente. Obrigada por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, arroba gastroped.talks, no YouTube, gastroped.talks.unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo! Tchau!